Olha, a chuva não dá trégua e causa vários pontos de alagamento em toda a nossa região. Ribeirão Preto não é diferente. Ao vivo vou voltar agora com ele, com mais detalhes, o Gustavo Batista com mais informações. Gustavo, são várias áreas que foram atingidas aqui na nossa região. Ribeirão Preto sofrendo bastante, o Gustavo ali pronto para trazer mais detalhes e, claro, ouvir também a nossa Defesa Civil, Gustavo. Olha só, Valentim, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. A região norte aqui de Ribeirão Preto, da cidade, foi a mais atingida por esse temporal que teve início logo no início da noite de ontem, se estendeu por toda a madrugada e continua até esse instante, inclusive a chuva forte permanece nesse instante aqui na cidade de Ribeirão Preto. Como eu já disse, a Via Norte foi a área mais atingida aqui dentro da cidade de Ribeirão Preto. Ela foi tomada pelas águas e, de acordo com a Defesa Civil de Ribeirão Preto, a Via Norte tem pelo menos cinco pontos com interdição total do trânsito. Os trechos interditados são o cruzamento da Avenida Eduardo André Matarazzo com a Rua Coronel Américo Batista, na proximidade de lá, na alça de acesso da Avenida Capitão Salomão, em direção à Avenida Eduardo André Matarazzo, a Via Norte, no cruzamento da Tomás Alberto Otali com a Avenida Via Norte, logo abaixo do viaduto, no acesso à Rua Ambrósio Chaguri, a partir do cruzamento da Avenida Tomás Alberto Otali com a Via Norte e no cruzamento da Rua Pernambuco com a Avenida Eduardo André Matarazzo. Vou começar a partir de agora com o Caldeira. Ele é coordenador, comandante da GCM aqui em Ribeirão Preto e também porta-voz da Defesa Civil. Caldeira, a Zona Norte foi a região mais atingida e mais prejudicada, justamente por causa do córrego que passa por lá. Boa tarde. Boa tarde, Valentinha, a todos que nos acompanham. Sempre um prazer falar com vocês. Justamente, a região mais afetada no nosso município foi a região norte. Nós tivemos aí, em pouco espaço de tempo, um grande acúmulo de água. É a previsão de 120 milímetros de chuva, porém em pouco espaço de tempo. Isso ocasionou algumas adversidades no nosso município, incluindo pontos de alagamento. Importante frisar que, de imediato, nossas equipes já estiveram a campo, já estavam fazendo monitoramento. Nós, pela central de monitoramento, conseguimos fazer a Francisco Junqueira, a Jerônimo Gonçalves hoje, através da tecnologia, e as equipes a campo também, fazendo esse monitoramento. Estiveram de início já pela Via Norte, sinalizando os locais, juntamente com a RP MOB, que também foi acionada para o apoio, conseguindo deixar assim a via devidamente sinalizada. A Via Norte está interditada nesses trechos, e é importante, então, o motorista que passa ali por aquela região tentar evitar. Primeiramente, enfatizar mais uma vez a população para que jamais faça um enfrentamento. Com essas condições climáticas, o acúmulo de água sobre a via, muitas vezes não sabemos como está a malha viária, o que tem ali por baixo. Você tentar passar, ou seja, transpor este local com o seu veículo, é um risco muito grande. 30 centímetros de água sobre a via, com uma intensidade, é capaz de movimentar pessoas e veículos leves. Então, jamais tente passar. Busque rotas alternativas. Chegou no local, visualizou que está tendo um ponto de alagamento, primeiramente, acione os departamentos competentes. O 99 é o telefone da Defesa Civil, o 53 é a Guarda Civil Metropolitana. Todos nós trabalhamos muito integrado, ou seja, enviaremos nossas equipes para que faça sinalização, junto com a RP MOB, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Nós trabalhamos integrados para deixar a população em segurança. Inclusive, nós temos uma imagem feita também na Via Norte, o flagrante das capivaras, a gente vai ver agora, que mostra toda essa intensidade das chuvas que acontecem desde a quarta-feira aqui em Ribeirão Preto. Essas capivaras que normalmente ocupam o leito do rio tiveram que deixar o leito do rio e estavam ali nas margens desse córrego que corta a Via Norte aqui em Ribeirão Preto, mostrando a força que foi essa chuva e o volume dessa chuva ocupando todo o leito do córrego e também as margens em muitos pontos na própria pista da Via Norte. Justamente. Por isso que é mais importante enfatizar que chegou num local, está visualizando que possivelmente tem um ponto de alagamento, primeiramente diminua a velocidade, como você mencionou, pode ter animais ali que estão tentando escapar dessa situação. Então, reduza a velocidade, se mantenha em segurança, busque rotas alternativas, jamais faça um enfrentamento. Também enfatizar que nessas condições climáticas há risco de você ficar embaixo de árvores, perto de postes, pois se cair, você não sabe se aquele fio estará energizado ou não. Então, há um risco também quanto à saúde, quanto à sua integridade. Acione o departamento competente para que faça o desligamento da energia, para que faça o atendimento. Busque um abrigo adequado, jamais faça o enfrentamento. O maior patrimônio que nós temos é a vida e devemos sempre preservá-la. Infelizmente, tem algumas comunidades em Ribeirão Preto que também foram atingidas, inclusive a principal delas, a locomotiva. E nós temos algumas imagens que mostram isso, Caldeira. E você esteve lá na locomotiva, esteve também numa outra comunidade que foi atingida. Fala um pouco sobre esse trabalho também que a Defesa Civil está realizando junto com a assistência social do município. Do início, já desde o monitoramento, com os registros dos pontos de alagamento, nossas equipes já estavam a postos, já foram sinalizando esses locais. Acionamos a assistência social. Eu estive também a campo junto com as nossas equipes. A equipe da assistência social foi nos dois locais atingidos, tanto na comunidade locomotiva quanto a do brede, para dar assistência a essas famílias, verificar quais eram as necessidades. E prontamente, os dois locais que mais foram afetados, que tiveram o acúmulo de água sobre o nível e passou, excedeu, registrou pontos de alagamento, tiveram assistência. As nossas equipes permaneceram no local fazendo a segurança, fazendo também a sinalização, para que todos pudessem tanto permanecer em segurança, quanto os trabalhos possam ser executados. Felizmente, não tivemos registro de vítimas desalojados ou desabrigados. Apenas o trabalho preventivo, realmente, e atender essas famílias aí que foram vítimas dessas condições climáticas. Comunidade do brede, onde a situação já está controlada, a água já baixou, já a locomotiva permanece em alerta. Sim, a locomotiva ainda continua com pontos de alagamento. E a comunidade do brede, próximo ali à rua Araraquara e a Romano Coró, já teve a vazão de água e já está transcorrendo normal pelo local. Você esteve lá na comunidade locomotiva, né? O que você observou lá? É uma situação mais complicada do que nós estamos acostumados, já que ela é uma região que normalmente enche e é alagada? O que vale enfatizar é que, principalmente, nós não tivemos as vítimas. Isso já é um grande avanço, como eu mencionei, o maior patrimônio que nós temos é a vida. Então, não tendo vítimas, facilita muito o trabalho da nossa instituição, do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a RPMOB, trabalhando ali integrado e deixando a população em segurança. Infelizmente, teve as perdas materiais, mas, de pronto, a assistência social se fez presente, inclusive com o próprio secretário, esteve junto conosco também e iniciaram os trabalhos ali de assistir todas aquelas famílias que precisam do apoio. O poder público tem se feito presente, né? Tanto no plano de contingência publicado no nosso município, quanto toda essa parte de assistência. É sempre feito um trabalho preventivo antes, como a infraestrutura e o meio ambiente faz o desastreamento dos rios, limpeza de boca de lobo, a pora das copas, para que fique em segurança quando tem essas condições climáticas. E é muito importante que essas pessoas que ali estão, infelizmente, foram essas vítimas das condições climáticas de bens materiais, mas, felizmente, nada da vida, que tenha a assistência, o amparo agora do poder público que está fazendo o seu trabalho. A assistência social, então, está em alerta para atender qualquer pessoa ali que precisa deixar a sua casa, inclusive está lá nesse instante acompanhando, observando as necessidades dessa população. Sim, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil como um todo, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Sul-Metropolitana, esteve nos locais mais críticos, sinalizando, atendendo as ocorrências e a assistência social vai para assistir essas famílias realmente, verificar o que eles precisam e prestar todo o atendimento necessário para que eles fiquem em condições. Se alguém precisar ser retirado de lá, alguma coisa, vocês estão lá de prontidão? Com certeza, todos os profissionais da Guarda Sul-Metropolitana, os valorosos profissionais da nossa instituição, esses homens e mulheres que muito trabalham no nosso município, têm capacitação técnica para atuar, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, todos nós trabalhamos integrados, a RP MOB, enfatizando que esses profissionais são dedicados, competentes para lidar com esse tipo de ação e nossa função é atender a população e deixar a população em segurança. Faremos nosso melhor sempre. A Luiz Galvão César teve também uma outra ocorrência, que acabou sendo atendida de forma mais ágil, logo pelo início da manhã, a Luiz Galvão César, ali na proximidade do supermercado, do bairro Planalto Verde, existia uma árvore que chegou a cair, interrompê-la o trânsito, e inclusive a gente teve informações que até o motorista teria caído por causa de toda essa situação, a informação que você tem, e aqui a gente até verificou lá no lugar, que já está tudo controlado, tudo organizado. Sim, conforme teve a queda da árvore, foi deslocado as equipes, de pronto acionado o departamento para que pudesse fazer a retirada, enfatizando que nessas condições climáticas é muito importante respeitar as questões de trânsito, diminua a velocidade, não se arrisque, e verificando qualquer anormalidade, também busque o local adequado, e busque também diminuir a velocidade, porque você não sabe o que está acontecendo. Infelizmente, teve este acidente, conforme vocês estão mencionando, o local já foi feito a retirada da árvore, devolvendo a normalidade, a pista desobstruída, para que os veículos possam transitar normalmente. Caldeira, para a gente terminar, a gente tem informação da Defesa Civil Estadual, e de vocês também, você acabou de confirmar agora há pouco comigo, né? Chuva até no meio da manhã desta quinta-feira, 120 milímetros de chuva. A expectativa é que possa chegar a 200 milímetros ainda nesta quinta-feira? Sim, com essa condição climática, 120 milímetros registrados, e há uma previsão de precipitação ainda para esses acúmulos, podendo atingir até 200 milímetros. O que resta é saber se vem de uma vez, ou se ela vai vir espaçada. Mas é importante dizer que são condições climáticas, são previstas, mas nós temos que atuar preventivamente, conforme sempre é feito no nosso município. E nos colocamos mais uma vez à disposição, conte sempre conosco, 153 Guarda Civil Metropolitana, 199 Defesa Civil. Outro ponto que eu queria agora, assim, para a gente encerrar, tem um outro ponto também, que é bom lembrar, por que está acontecendo tudo isso que a gente está tendo aqui na cidade. A previsão para o mês de novembro seria 160 milímetros. A gente tem informação que já passou de 220 até agora, em somente sete dias. Sim, são previsões. O Instituto de Meteorologia, eles fazem previsões, mas com as mudanças climáticas que todo o nosso país, aliás, todo mundo está sofrendo, consequentemente isso pode ter alterações. O importante é estar preparado com condições, com equipamento, com capacitação, com treinamento, e contar com a contribuição da população também, para que respeite as orientações, siga as orientações dos especialistas, e busque também sempre acionar os departamentos, para que a gente possa, de imediato, atender as demandas e sempre prestar um bom trabalho à nossa sociedade. Muito obrigado, eu conversei com o comandante Caldeira, ele coordena a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, aqui em Ribeirão Preto, também a porta-voz da Defesa Civil, trouxe informações importantes aí para a gente, tanto em relação ao trânsito, em relação à parte social, essas duas comunidades atingidas aqui na cidade de Ribeirão Preto, né, Valentim? Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, uma reportagem que nós produzimos durante toda esta manhã, aqui dentro do Balanço Geral, e claro que a gente pode votar a qualquer momento, trazendo mais informações. Olha, Gustavo, a gente está ao vivo agora, ouvindo todo o pessoal, o trabalho que é a Defesa Civil, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, vamos falar muito ainda, ao longo do Balanço Geral, sobre essa chuva torrencial que cai na região, e agradeço o Caldeira, né, o comandante que faz um brilhante trabalho à frente dos comandados aí da Guarda Civil, agora, a chuva continua forte nesse momento, Gustavo, eu não sei se tem aí como você mostrar, mas agora, ao vivo, meio-dia e oito, Gustavo, vai para outro ponto, e a qualquer momento ele volta ao vivo, porque me parece que a chuva continua torrencial em Ribeirão, Gustavo. Continua assim, viu, Valentim? Inclusive, eu vou pedir agora para o Jorge Dias fazer aquele nosso giro, aqui que tem, né, aquela nossa forma ao vivo que a gente tem aqui dentro do Balanço Geral, o nosso jeito de fazer jornalismo, né, então nesse instante ele vai fazer aquele ajuste, a gente vai balançar um pouquinho a câmera, não tem problema, Jorge? Mostra lá para quem nos acompanha aqui dentro do Balanço Geral como que está a chuva. Agora está até uma chuva branda, um pouco mais fraca, Valentim, mas antes da gente entrar ao vivo agora há pouco, ela voltou a acontecer de forma mais intensa, inclusive esses prédios que nós podemos acompanhar aqui, que ficam bem próximos aqui onde nós estamos, né, essa região que fica na Vila Seixas, próximo à região central de Ribeirão Preto, a gente não conseguiu observar esses prédios agora há pouco, por causa de toda essa intensidade da chuva que caía aqui na cidade de Ribeirão. Tá, Valentim? Então, permanece a chuva, né, a chuva não parou desde a madrugada, tiveram alguns momentos em que existia uma leve garoa, por exemplo, por volta das 5h30, 6h da manhã, mas de repente, quando deu 6h30, caiu uma tromba d'água aqui na cidade, e aí essa tromba d'água provocou todos esses transtornos que nós já comentamos aqui dentro do Balanço Geral, e até agora essa chuva não parou, portanto, desde as 6h30 da manhã, uma chuva bem intensa e de forma bem forte, né, a cada 30, 40 minutos ela vem de uma forma mais intensa, mas aquela tromba d'água, de repente, para um pouquinho, como a gente está vendo agora, fica mais leve, mas ela não para, Valentim. E aí fica esse alerta que disse o Caldeira para a gente, né? Todo mundo tem que tomar cuidado, né? Seja a pessoa que está na rua, seja a pessoa que está conduzindo um veículo, seja a pessoa que está sendo atingida, como nessas comunidades, ligar para a GCM, para a Defesa Civil, para poder ter o apoio necessário. E como você mesmo comentou aí, né, daqui a pouco a gente vai em um outro ponto aqui de Ribeirão Preto, trazer mais informações. Tá certo, muito obrigado. Imagem ao vivo para você aqui no Balão Geral, a gente está mostrando aí vários pontos, e já já a gente volta aqui, olha, o trânsito complicado, a chuva, às vezes ela aumenta, às vezes ela diminui, porém, ela é contínua, desde a madrugada, causando muitos pontos de alagamento em toda a região, principalmente em Ribeirão Preto. Já já eu volto com o Gustavo Batista, também com as nossas equipes, em outros pontos da cidade. Como a gente... E aí